Emerson! Emerson! Toca o mano! Vai jogar, pô! Vem embora, Liguinho! Ela vai derrubar o medinho da câmera da mesa! Consegui! 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 Vem a casa de tudo, Emerson! Vamos embora, cara! Vamos embora! Essa música é massa! Vem, Emerson! Vem! 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 Toma lá! Vem! 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 Agora aqui descendo que faz mal! Toma lá! Vem! 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 Toma! Toma lá! Vem! Vem! Oh! 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 Fica no chão! Fica no chão! Fica no chão! Fica no chão! 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 Ai! Ai! Ficou do ar! Ficou do ar! Vai sair fumaça aqui! Sai! Sai que vai pegar foda agora! Quebra! 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 Vai! 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 Tiago! Tiago e Ades! Bota no servo seu filho daquilo! Tchau! 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 Tiago! Uh! Bota a Ades! Vai! Vai! Pega aqui da pãozinho! Pega aqui! Pega aqui! Bota pra dançar! Fica certo! Pega aqui da pão! Pega aqui da pãozinho! Vai! 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 Pega aqui! Vai! 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 Vem! Aí! É! Ê! Huuuh! Corre! Se você tem banheiro! Eu quero! Cadê? Vai na município! Não é, não sei não. Sei do que você crescer Quem sabe onde encontrar Encontrou o cara certo Quero não se dar e dourou Quem me enganou Bora lá, Abi! Barra tá acabada, aqui ó Essa é a minha voz Pra você te impedir o meu medo Sei do que quem me enganou Eu te abençoe Eu te abençoe 1, 2, 1... O que é isso?